Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui nessa série de aulas do ArcMap. O próximo procedimento que a gente vai fazer aqui é abrir o ArcMap e em seguida aqui vocês vão selecionar já o sistema de coordenadas do seu projeto. Vou clicar para o direito, propriedades, e aqui eu coloco o sistema de coordenadas. Eu posso tanto selecionar por aqui, coordenadas projetadas, que no caso seria o TM, coordenadas geográficas, que é graus, minutos e segundos, em latitude e longitude, como também vocês podem digitar aqui o código EPSG. Tá vendo? O 4674 é o código EPSG do CIGA2000 em geográficos. Eu vou trabalhar com esse sistema porque toda a base de dados da NN e o PC250 elas são em sistema geográfico, tá gente? Então pode ocorrer, às vezes, eu baixar os processos de um determinado estado e de um determinado estado pegar várias zonas do TM. Por isso que eles trabalham tudo com a zona, com o sistema de coordenadas geográfico, tá? Então eu vou manter assim por enquanto, o sistema geográfico, vou dar OK. O próximo procedimento aqui é a gente já definir a pasta de onde a gente vai salvar o projeto, né? Temos que salvar esse projeto. Vou clicar no disquete. Lá no meu D2 ponto, eu tenho aqui uma pasta de cliente, né? Do cliente. Depois, o que eu faço? Eu crio uma pasta com o número do processo, tá? Eu vou colocar aqui o número do processo, mas vocês já sabem, já vão entender, tá gente? Vocês têm aqui onde você coloca o número do processo. Eu tô colocando aqui só pra poder vocês entenderem. Ó, do processo. E aqui dentro você cria uma pasta com tipo de projeto. Vamos supor que eu tô fazendo aqui um projeto pra... É, planta de detalhe, né? Planta de detalhe mesmo. Certo? Aí aqui dentro eu vou colocar qual que é o nome do meu arquivo. Vou colocar o nome de planta de detalhe mesmo. Planta de detalhe. Salvar. Prontinho. Já tenho meu projeto salvo com o sistema de coordenadas geográficas. E o próximo procedimento aqui, que eu vou fazer, é abrir já os arquivos de processos, né? Que a gente fez download. Eles estão lá na base de dados, ó, em d2 ponto. D2 ponto. Base de dados. Nós temos aqui o Ceará. Posso clicar aqui em cima do arquivo shape. Pra ser mais rápido, eu posso vir em cima do arquimap aqui e soltar aqui, ó. Prontinho. Já tenho ele aqui. Já tá aberto todos os processos do Ceará. E a próxima camada que eu vou abrir, gente, será uma camada de fundo. É uma camada de mapa, de webmapservice, né? Então, eu vim aqui, ó, adicionar a camada. E eu gosto muito de trabalhar com essa aqui, ó. OpenStreetMaps. Manda adicionar. E então, a gente terá um mapa de fundo aqui, ó, tá vendo? Pra poder ter um contato visual melhor. Beleza, gente? Então, pessoal, basicamente é só isso nessa aula, tá? Aqui a gente aprendeu a salvar o projeto, colocar o sistema de coordenadas, abrir as primeiras camadas e carregar um serviço de mapa online, beleza? Volto na próxima aula aí com o restante dos procedimentos.